Fala nação, vem trazer mais um vídeo aqui exclusivo, se inscreve no canal, deixa o like 5 jogadores com pré-contato, um leão, viu? Se você estiver escutando alguma zoada aí, é o vizinho com o negócio de paredão Vizinho com o negócio de paredão, com o carro dele, até uma hora, até uma hora que eu fui lá e resolvi, nunca mais ele vai botar esse paredão aí na hora que eu estiver gravando vídeo, viu? Aí, qual é a notícia? 5 jogadores com pré-contato, já com o leão, né? Notícia bomba, e a outra que não é bomba, Jorge Caicedo, foi chamado, brincadeira pro meu lado, opa, só aqui no Vitória que acontece isso, então é isso galera, Jorge não vai disputar a Copa, a Vitória não vai receber nada, mas a notícia boa é que a Bet Nacional renovou com Vitória, e segundo o presidente Flávio Mota, faz entrevista na Rádio Itapuã, que vai vir mais patrocinadores pro leão, viu? Vai vir mais patrocinadores, mas o que eu tô querendo é a SAF, viu? Tô querendo que o leão seja comprado, é brincadeira pro meu lado, se essa SAF e o Vitória não vim, né? Fui galera!